Oi, minha gente! Tudo bom? Bem-vindos ao vídeo de lancheira barra café da manhã. Vou começar a preparar o café da manhã primeiro. E já quero falar pra vocês que se por acaso vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa bastante like aqui no começo. Misericordem-se, crianças, que depois vocês esquecem, tá? Então deixa bastante joinha que aí eu faço mais vezes. Até esqueci. Vou pegar as outras coisas aqui, ó. Pegar requeijão cremoso. E vou pegar a tapioca que tá ali atrás. Calma. Deixa eu colocar essa água com gás pra baixo. Vou pegar a tapioca aqui. Vou pegar alguma coisa pra misturar. E vou pegar o sal também. Gente, ó, é muito fácil. Vou fazer um de cada vez. Ó, um ovo. Agora eu vou colocar quatro colheres de sopa de tapioca. Então, esse é o pão de queijo de frigideira. Uma, duas, três, quatro. Agora eu vou colocar uma colher de sopa de requeijão cremoso. Agora aqui eu vou colocar uma pitadinha de sal. Gente, tá pronto. Vou levar pra fritar. Pera, calma. Não vou levar pra fritar agora não. Ó, tem esse pedacinho de queijo, aí eu pensei, o que tá bom, posso deixar melhor ainda, né? É verdade. Então, como eu vou fazer dois pão de queijo de frigideira, eu vou cortar em duas partes. E vou picar aqui, ó, em cubos. Gente, aqui eu vou colocar um pouquinho de azeite. Pode ser óleo, manteiga, o que você quiser. E vou pincelar na frigideira. Ó, o fogo já tá ligado, em fogo baixo. Agora é só colocar aqui, ó. Espalhar. E agora é deixar fritando. Mentira, gostoso, né? Gente, o outro, a mesma coisa. Esse branco de fundo é o Ricardo enchendo a água. Ó, eu posso tá fazendo xixi. É. O quê? Como? Como? Ó, um ovo. Quatro colheres de tapioca. Ó, quatro colheres de sopa. Quatro. Aí uma colher de sopa de requeijão cremoso. Uma colher de sopa bem generosa. Sal. E tá pronto, gente. Olha que fácil. Fica tão gostoso. Ó, esperar mais um pouquinho pra poder virar. E sempre em fogo baixo, pra não queimar a parte de baixo. Eu tava esquecendo o queijo. Da mocerela. Ó, você vai saber a hora de virar. Quando você ver, fazer assim, ó. E não tiver escorrendo, ó. Já tá mais consistente. Então, essa é a hora de virar. Coloquei vocês aí. Porque virar com uma mão só é difícil, ó. Ó, pegou aqui e virou. Ai, que bonito. Olha. Legal. Bem louco. Ó, ai, não consegui mostrar pra vocês, gente. Mas agora eu vou pegar aqui. E vou colocar aqui no prato. Deixa eu desligar o fogo. Vou colocar aqui no prato. Coloquei um papel toalha. Vou mostrar pra vocês. Ó, coloquei papel toalha por baixo. Pra quentura não ficar, deixar molhado o prato. Aí aqui é a mesma coisa. Vou jogar um pouquinho de azeite. Bem pouquinho. Vou pincelar. Coloquei um pouco de baixo. E vou despejar aqui. Coloquei um pouco de baixo. Música Tá pronto Você pode comer assim Você pode enrolar, comer tipo uma panqueca Ou você pode cortar Tipo uma pizza Cortar em quatro pedaços, sabe? Dá um close Pra este queijo aqui, ó Ó Ó Hum Ó Ai, que delícia Enfim Vou cortar aqui no meio também Cara, tá maravilhoso Ó Você pode fazer assim Que delícia Dica Pode comer assim que já tá maravilhoso, tá? Ou você pode rechear Com geleia Qualquer geleia de preferência Ou pasta de amendoim Que você passa a geleia Aí coloca Passa a geleia Coloca Passa a geleia Ó Termina com a frutinha Gente, olha que lindo que fica E olha que não tá recheado nem nada Maravilhoso, né? E tá muito bom Vocês não tem noção Só assim já tá perfeito Ó o queijo em branco ali, ó Só assim já tá perfeito Agora, se você rechear O que já tá bom Fica melhor ainda Gente, ó Então a lancheirinha dele Vou fazer o outro Aliás, é o café da manhã Lancheira, tô doida O café da manhã vai ser Esse pão de queijo de frigideira Maravilhoso Gente, aí de fruta Eu vou colocar banana Pra eles comerem Ó Então já tá ótimo Sai negócio Deixa eu pegar aqui Ó Uma bananex Pra cada um Gente, ó Então o café da manhã deles Será banana Banana nica Que eles amam E também esse pão de queijo De frigideira Ó Pronto Olha que delícia Que café da manhã Bom, nutritivo Ah, o Yakult Eu não vou colocar aqui Porque acabou Vocês acreditam que eu fui ontem Ao mercado e esqueci De comprar o bendito Yakult Aí o mercado Aí o Ricardo vai sair agora Vai no correio pra mim Fazer um favor pra mim Aí eu pedi pra ele Passar no mercado Pra comprar o Yakult das crianças Então vamos lá I'm looking out from my window Suns coming up like the day before You're like a stone on my pillow I don't make a sound And I shut the door You don't have to wake up yet We can spend all day in bed I'll put the TV in the room We'll have a Netflix, marathon Kenny G, saxophone We'll order in a bunch of food I'll put your favorite music on All the way, baritone Gente, vídeo de lancheira na área Vocês estavam com saudade de eu acordá-los O que que acontece? Eu gravo o café da manhã na parte da manhã E a parte da lancheira eu deixo pra gravar na parte da tarde Já que eles não estão indo pra escola ainda Eles estão fazendo aula online Só que na parte da tarde eles tiram cochilinho Então eu sempre venho acordá-los E eles estão aqui Oiê 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 Oiêê Matheus, que cara é essa? Psstiu Oh, ei Olha, tá suado Não sei porque que ele se cobre ainda Acabou bem suado aqui, ó Psstiu Oh, ei Oiêê Matheus Pisca, menino Você tá com uma cara estranha Matheus Matheus Ah, menino Que susto Não tava mexendo nada Oiêê 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 E aí, coxilinho gostoso, hein? Preguicinha? Muita? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Preparar o lã Gente, vocês viram Que eu fiz uma panqueca Panqueca não Tô doida Um pão de queijo Frigideira No café da manhã Então Pra levar Eu faria, ó Esse pãozinho aqui Pão de croissant Eles amam croissant Então Aí eu tenho esses pãezinhos pequenos Pequenos Porém É do pãozinho que eles gostam Ó Como é pequenininho Eu acho que eu vou fazer até dois pra cada Tem quatro pãezinhos Os últimos quatro Então eu vou fazer dois pra cada Gente Eu vou colocar no prato Porque eles vão comer aqui em casa, tá? Mas se não Talvez eu nem colocaria na lancheira Porque não iria caber dois pãezinhos Talvez eu enrolaria no papel alumínio Foi alumínio E colocaria na bolsa da lancheira Não na tapoer Aqui na geladeira Eu vou pegar O presunto E a mussarela Ah, vou pegar o requeijão também Ó Deixa eu pegar outro prato Que eu já vou montando Direto no prato Mas é o que eu falei Esse lanchinho de croissant Eu iria embrulhar No papel alumínio Vamos preparar Vou cortar no meio Vocês gostam de croissant também? É claro Gente, eu amo croissant de palmito Nossa De salgado assim Pra mim É o melhor Vocês gostam de que sabor? Pronto Abrindo assim ao meio Aí eu vou passar Requeijão cremoso Um pouquinho Aí um pouquinho aqui também Agora eu vou colocar o presunto A mussarela Ele é tão pequeno Que eu acho que um inteiro Vai ficar muito grande Vou ter que colocar no meio Cortar o meio Aliás Ele é muito grande Ele é muito pequenininho Esse croissant Presunto E aqui o presente Ó Que bonitinho Que gostoso Fazer a mesma coisa Com o outro Cortar no meio Pronto Agora eu vou pegar a mussarela Vou cortar o meio Se fosse um Um pão de croissant Maior Eu ia Colocar uma fatia inteira Mas como ele é pequenininho Cortar o meio Deixa eu pegar mais três Porque ele acabou Abri um pouquinho Porque ele acabou Ó Uma aqui E uma aqui Agora eu vou tampar Deixa eu ver qual parte Que tá Acho que tá Assim Deixa eu ver É Tá assim Não tem problema O presunto e o queijo Ficar pra fora não Gente Vai ficar maravilhoso Tá assim Ó Come assim Bonitinho Já era Aqui ó Mas se você também quiser Arrumar Dobrar Enfim Fica a critério De cada um Tá Vocês podem fazer como Fazer assim ó Dobrar Bonitinho Pra não ficar nada Pra fora Ó Pra ficar assim Tá vendo aqui ó Então fica a critério De cada um Só iria completar Com as bolachinhas De maisena Vou pegar maisena Gente ó Hoje não mandaria Nada de fruto Mandaria Bolachinha de maisena Três bolachinhas Pra cada Aí eu nem Gente sério Eu nem iria pegar Um potinho Pra colocar três bolachas Então o que eu iria fazer Embrulhar Cada lanche No papel alumínio E essas três bolachinhas Eu também ia embrulhar No papel alumínio Porque não tem como Pegar um potinho Pra colocar três bolachinhas Né E a Só três Gente só três Mas também olha O lanchão que tem E na escola deles Eles tinham apenas Quinze minutos De lanche Então assim Tem que ser pouca coisa E eu sempre gosto De falar Porque lembrando Que isso é a lancheira Então o café da manhã Já teria sido bem reforçado Olha Que lanche maravilhoso Que gostoso Então é isso Meu povo Croissant Comprei no mercado No pão de açúcar E aí É bom Porque aí ele fica fresquinho Né Porque o pão fica fresquinho Porque se você compra Direto na padaria O croissant Com o presunto de queijo Tem que comer no mesmo dia Porque depois não fica tão bom Então é bom ter Presunto de queijo Você compra O pãozinho de croissant E aí você mesmo Prepara o seu croissant Uma dica É que Eu vou dar pra eles assim Mas se você quiser Que ele fique mais crocante Você pode levar ao forno Por uns 5 a 10 minutinhos A 180 graus Você pega uma forma Coloca um pouquinho de azeite Coloca croissant E sempre fica de olho Pra não queimar Aí você vê O tempo que você Aí você vê O ponto que você gosta Que aí ele vai ficar Um pouquinho mais crocante Mas vamos lá então Tá sono hein Um pouquinho mais crocante Quando eu vejo o queijo Agora que estamos apart Quando eu vejo o queijo O queijo Eu venho tão tão longe Eu sei que eu sou muito melhor E talvez você não fornece Eu poderia sentir Em meus braços Tem que sentir Tem que ter Tem que ter Tchau. Gente, então é esse o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Gostaram desse vídeo de lancheira barra café da manhã? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, querem mais vídeos, deixa bastante like. E se por acaso você caiu aqui de paraquedas, você é novo, saiba que tem mais de 100 vídeos como esse de receita barra café da manhã com várias ideias, várias receitas. Eu vou deixar aqui no box de informação o link da playlist, onde tem todos os vídeos de lancheira barra café da manhã. Então, gosta de fazer graça, né? Vocês dois. Então, se você perdeu algum vídeo ou se você é novo aqui, dá uma olhada na playlist, dá uma maratonada que tem várias receitas, vários vídeos como esse, tá bom? Vai estar aqui no box de informação o link. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa bastante like, se inscreva no canal, quem ainda não for inscrito. Me siga no Instagram, que eu estou em tempo real com vocês. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Nossa, boca cheia. Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!